Aqui é Alexandre Carvalho dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, do canal do YouTube Sovurs, e também do grupo do Facebook Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1964, o livro Olímpia 1964, Innsbruck und Tóquio. É um livro alemão, publicado pela Sportferlag, que é uma editora famosa da antiga Alemanha Oriental e que até nos dias atuais publica os livros sobre os Jogos Olímpicos. Aqui o livro Sportferlag, Berlim 1965. Aqui já o desfile da bandeira olímpica, as traduções das páginas, o que foi a Olimpíada para você, nessa parte do livro já vai comentando os destaques dos Jogos, tanto dos Jogos de Verão quanto dos Jogos de Inverno. Nessa foto uma homenagem ao alemão oriental Jürgen Escher, que foi o vencedor da prova de canoagem, na canoa individual mil metros. A luta olímpica e a alegria, mais um texto que vai comentando. Estou comentando aqui já os Jogos de Inverno, que foram realizados em Innsbruck, na Áustria. Aqui nos vários comentários. Mas não chega assim a ser uma análise das provas. Aqui fala do tobogã que estreou nesses Jogos. A Alemanha obteve as medalhas na prova individual masculina e feminina. Também aqui da vitória do Knudsen, na prova de combinado nórdico. E aqui o campeão, o Torof Engen, da Noruega, que venceu uma das provas do salto de esqui. Passou a ter duas provas. A disputa teve duas provas. O Esquialpino teve um domínio de Áustria e França. A França com as irmãs Guachelle, Cristine e Marielle. Três medalhas de ouro para cada país, Áustria e França, das seis em disputa. Em que as duas, a presença das duas, a Marielle e a Cristine e a Guachelle. Mais textos sobre elas. Aqui já a soviética, a Lídia Skoblikova, que venceu, conquistou todas as medalhas de ouro na prova de patinação de velocidade. Nas provas femininas, quatro medalhas de ouro para a União Soviética. Um grande destaque nas provas masculinas. Noruega, Suécia, Estados Unidos e União Soviética ficaram com uma medalha de ouro cada um. Já uma pira olímpica na cidade de Innsbruck, na Áustria. O vencedor e o vencido. Aqui falando do Skirifundo, que teve o domínio desse finlandês, era o Mantiranta, que venceu as provas de 15, 30 quilômetros. E nos 50 quilômetros, a vitória ficou com o sueco Sixten Ernberg, que havia sido campeão dos 50 quilômetros em 1956. E ele também conquistou uma medalha de ouro com a Suécia no revezamento. Nessa parte, tudo comentário acerca das provas de Skirifundo. Aqui o grande sueco Sixten Ernberg, o campeão da prova do Skirifundo. Cláudia Boyarsky, da União Soviética. Cláudia Boyarsky, que venceu as provas de 5 e 10 quilômetros. A prova de 5 quilômetros entrou no programa. E também foi campeã com o revezamento soviético, que havia perdido em 1956 e 1960. Foi um grande resultado para os soviéticos. Thomas Köhler, da Alemanha Oriental, competindo pela Alemanha Unificada. Venceu a prova individual no tobogã. E aqui a outra, a Ortum Enderlein, também Alemanha Oriental, competindo pela Alemanha Unificada. Conquistou a medalha de ouro na prova feminina. Na prova de duplas, a medalha de ouro parece ter ficado com a Áustria. Já aqui os Jogos de Verão, o comentário dos Jogos de Verão. Apenas alguns são escolhidos. É o título aqui do livro. E fala das conquistas, da forma como a escolha dos atletas. E abordando os saltos ornamentais, que teve um amplo domínio dos norte-americanos. Que ganharam 3 das 4 medalhas de ouro. No masculino perderam apenas uma medalha de prata. E no feminino conquistaram a medalha na plataforma. Aqui a Alemanha Oriental, a Ingrid Kramer. Que havia conquistado duas medalhas de ouro nos Jogos de 1960. Os comentários. Outro, esse Alemanha Oriental, quarto colocado. No trampolim, amplamente dominado pelos atletas norte-americanos. A Karin Bautzer, competidora da Alemanha Oriental. Aqui recebendo, sendo homenageada. Foi medalha de ouro na prova de 80 metros com barreira. E começa já os Jogos de Verão, em Tóquio. Causas do ouro, calma e concentração. Consideração. Aqui conta a história da Karin Bautzer, da Alemanha. Que conquistou a medalha de ouro aí na prova. De 110 metros com barreira. Aliás, os 80 metros com barreira. Aqui a chegada. Karin Bautzer, na primeira colocação. Representante da Polônia e uma representante da Austrália. Conquistaram a medalha. O quarto lugar da União Soviética com a Irina Press. Então, Irina Press, que havia sido campeã em 1960. Grande resultado. Aqui os competidores, os presidentes dos Comitês Olímpicos Nacionais, da Alemanha e da Alemanha Oriental, que fizeram, colocaram uma equipe conjunta. E na página seguinte, a tática de prata de Julius Freit, foi a conquista dessa medalha de prata por Frank Viegand, da Alemanha Oriental, que obteve a medalha de prata nos 400 metros, estilo livre. E todo o texto explicando. A Ratueira do Homem de 300 Pesos é uma história do resultado do levantamento de peso na categoria mais pesada. Que esse daqui, o campeão olímpico de 1960, Eurif Lassoff, acabou enganado pelo seu compatrioto, o Leonid Jabotinsky, na disputa. Porque o Jabotinsky foi para uma tentativa de 217,5 kg e fingiu que não conseguiu erguer. E cumprimentou o Vlassoff. O Vlassoff, já desarmado, foi tentar erguer esses 217,5 kg, mas já não tão concentrado, achando que a medalha de ouro era sua, e não conseguiu erguer. O Jabotinsky voltou para a última tentativa e ergueu facilmente e quebrou o recorde mundial. Então foi um dos momentos de maior desonestidade de uma competição esportiva. E o próprio Vlassoff disse que arremessou a medalha pela janela, após ter sido vítima dessa tática do Jabotinsky. estreia e despedida. Aqui um comentário sobre os esportes olímpicos, fala inclusive do tênis. E já nessa outra página, único, inacreditável e ótimo, na vitória do Abebe Biquila, que foi campeão em 1960, correndo descalço na maratona. E aqui de tênis, conquistou a medalha de ouro com quase 4 minutos à frente do segundo colocado e obteve o bicampeonato olímpico na prova de maratona. Aqui outro grande destaque da Alemanha, o Jürgen Eschert, que foi vencedor da prova de canoa, a fábula de Jürgen Eschert. Jürgen Eschert, conquistou a medalha de ouro na prova de canoa individual, nos mil metros, aquele no pódio, com o representante Igorov da Romênia e Peniaev da União Soviética, e que conta a jornada desse grande alemão oriental, que depois foi até homenageado pelo seu grande feito, Jürgen Eschert. Wilson Kiprugut foi outro atleta notável, um atleta queniano, que obteve medalha na prova de 800 metros. Agora, não lembro se aquele foi ouro ou prata. Aliás, o ouro ouro foi o... Se ele foi prata ou bronze. Creio que ele foi medalha de bronze nessa prova. Foi o primeiro queniano a conquistar medalha nessas provas de meio fundo. Aqui que o queniano começou a sua tradição nessas provas de meio fundo, começou a despontar. Já em 68, o queniano obteve três medalhas de ouro, quatro anos depois desses Jogos Olímpicos. Nessa outra página, aqui o local onde foram disputadas as provas de basquete. E uma benção é o preço do esforço. Aqui os comentários a respeito das provas de natação. Prova de 200 metros, peito feminino, vencido pela soviética Galina Prosomechikova, que foi a primeira soviética, ou soviética campeão olímpico na natação. E vai descrevendo como foram as competições de natação. Aqui o revezamento 4% livre, vencido pelos Estados Unidos, na prova feminina. E os Estados Unidos, nessas competições de natação, obtiveram, das 18 de ouro, ficaram com 13. A Austrália com 4 e a União Soviética com 1. Nessa página já, página 107, os destaques da ginástica. Aqui a equipe alemã, o Peter Werb, Erwin Kopp e Siegfried Fili. Conversando com uma japonesa, e que vai descrevendo as competições. O japonês Yukio Endo, que venceu a prova individual por equipes e também nas barras paralelas. Yukio Endo conquistou três medalhas de ouro, uma de prata. Não me lembro onde ele obteve a de prata, mas foi o primeiro grande campeão japonês, assim, do geral individual. Porque o Takashi Ono, o veterano Takashi Ono, foi, mas teve uma presença mais marcante. Ele obteve 13 medalhas olímpicas. Aqui o Siegfried Fili, da Alemanha Oriental, o ginasta. Alemanha, lembrando que a Alemanha competiu com uma equipe unificada. E aqui a Birgit Hadostla, da Alemanha Oriental. Não lembro se obteve medalha. Creio que deve ter obtido medalha nos aparelhos. A Alemanha perdeu, não conseguiu obter a medalha por equipe. Essa medalha ficou em quarto lugar. O bronze foi para o Japão. O Japão conquistou a medalha de bronze. Aqui a Utre Stark, da Alemanha Oriental. Também fazendo o salto. E aqui a grande tcheca, Vera Tjaslavska, que obteve três medalhas de ouro, uma de prata. Prata por equipe, ouro no geral individual. Ouro no salto sobre o cavalo. E também ouro na trave. Ouro na trave de equilíbrio. Nas assimétricas, o ouro ficou com a Polina Starrova, da União Soviética. No solo, com Larissa Latinina, da União Soviética. E por equipe, ficou com a União Soviética. Os grandes resultados. A briga Tjaslavska, Latinina e Astarrova. A medalha de prata, né? Na classe dragão, né? A medalha de prata para a Alemanha. Na classe dragão. Os comentários das provas de vela, que teve, das cinco provas, cada país obteve uma medalha. Bahamas, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, se não me engano, ou Dinamarca. Só que os Estados Unidos foram o país com o maior número de medalhas. Contestaram medalhas em cada uma das cinco categorias. Grande desempenho. E foi aqui também, ó, esse alemão oriental, Bernhard Dermel, ele foi... Ele não pôde disputar os jogos. E aqui começou uma discussão. Ele perdeu a vaga para o representante da Alemanha Ocidental. E a partir desses jogos, os alemães decidiram competir nos Jogos Olímpicos, né? Decidiram competir de forma separada. O caminho para Tóquio. Essa parte fala da equipe alemã de futebol, o processo de classificação para os Jogos Olímpicos. A vitória de 4 a 1 sobre a União Soviética. Aqui uma imagem de Tóquio. Tóquio. Aqui não fala nada se seria Tóquio, né? Mas creio que seja Tóquio, sim. E os alemães ficam memorando essa classificação. E nos Jogos Olímpicos, a Alemanha obteve uma medalha de bronze. Primeira medalha do futebol alemão em Jogos Olímpicos, segundo aqui os comentários desse livro. Uma crônica sobre, uma crônica, um texto, sobre Niemand Kant-Dizzenan. Ninguém conhecia este homem. Foi a vitória surpreendente do norte-americano William Mills, o Billy Mills, na prova de 10 mil metros. Ele tinha uma marca de 29 minutos e 5. E cravou incríveis, incríveis, inacreditáveis, em 28 minutos e 24. Na casa de 28 minutos e 20, né? Foi um resultado absurdo. Surpreendeu os favoritos da prova. Ron Clark, da Austrália. Mahé-Marie Gamoult, da Tunísia. Ficaram com medalha de prata e bronze. E também o francês Michel Jazzy. Era outro grande nome da prova. Aqui o Tubarão de Santa Clara, fala desse norte-americano, Donald Schulander. Conquistou quatro medalhas de juros na natação, venceu os 100 e os 400 livres. E também obteve vitória em mais dois adesamentos. Grande resultado do norte-americano. 4 por 100 medley, ele não... Não, ele nadou 4 por... Agora eu não sei se ele nadou 4 por 100 livre, 4 por 100 médley ou 4 por 200. É um tanto confuso. Mas Schulander venceu, né? Schulander ou Skulander venceu as provas de 100 e 400 metros. Grande resultado do... Ele venceu os 100 metros, derrotou o representante, o Gregor, do Reino Unido. Já aqui, 25 segundos infinitos, que trata do surpreendente empate da Hungria no final contra o Yugoslávio. Acabou garantindo a medalha de ouro para a Hungria. Que a Yugoslávia poderia ter sido campeã olímpica. Mas tomou um gol nos 25 segundos finais e acabou perdendo para a Hungria. Quarto lugar, ingrato. Os atletas que ficaram na quarta colocação, nas suas provas. Então, isso é um momento de colocações ingratas. E os cavalos negros de hockey da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental conseguiu um histórico empate contra a Índia nas competições de hockey. Lembrando que a Índia foi campeã. E a Alemanha Oriental não tinha tradição nessa prova, né? E enviou a equipe para os Jogos e conseguiu um empate contra os indianos. Um grande resultado. Não lembro se ficou em quarto lugar ou não nos Jogos. Mas teve uma atuação de destaque. Bons resultados. Não foi, assim, surpreendida, subjugada por nenhum outro país. Aqui o Dieter Lindner, que ficou com a medalha de prata na prova de marcha de 20 quilômetros. Vencida pelo Kenneth Mattels, do Reino Unido. E a medalha de bronze ficou com Vladimir Golubnitsch, da União Soviética, que havia sido campeão olímpico em 1960. Aqui já a entrada e fim dos gladiadores. Um comentário sobre as provas de boxe. Aqui o soviético Boris Lagutin conquistou uma das medalhas de ouro desses Jogos. E depois ele seria campeão também em 1968. E aqui o pódio de outra categoria, o alemão oriental, Heinz Schultz, conquistou a medalha de bronze. E no pódio, aqui na primeira colocação, Stanislav Stepanskin, da União Soviética. Lembrando que a União Soviética e a Polônia conquistaram três medalhas de ouro cada um. A União Soviética obteve nove medalhas. E a Polônia obteve três de ouro. A União Soviética, três. A Itália, duas medalhas de ouro. O Japão, uma. E os Estados Unidos, outra. Foram dez medalhas de ouro ao todo, concedidas na Olimpíada, movimento mundial. Essa parte do comentário sobre a amizade entre os países e também o auxílio que os países socialistas davam para outros países. E aqui já duas amigas, a Tamara Prez e a Ingrid Lotz. Tamara Prez campeã no disco, a Lotz medalha de prata. E a Ann Parker, do Reino Unido, aqui, obtendo uma medalha de prata nos 400 metros e a de ouro, na prova de 800 metros. A Dawn Fraser, da Austrália, que foi campeã olímpica na prova dos 100 metros nado livre, conquistou o tricampeonato na prova. Aqui fala um pouquinho da Austrália e mais da Dawn Fraser. E a sensação dos ortodoxos, que é sobre as disputas do nado de peito. O Ian O'Brien, dos Estados Unidos, venceu a prova masculina na feminina vitória da Galina Prosmechikova, da União Soviética. Lembrando que tanto as mulheres quanto os homens competiam na prova, na distância de 200 metros, no estilo peito, aqui, alargada. Numa dessas raias está a Prosmechikova e a Svetlana Babanina. Claudia Kolbe, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata. Já aqui na página 202, não é apenas sorte, narra a vitória da Mihaela Penech, da Romênia, na prova de lançamento de dardo. Vou ficando por aqui, vou continuar a segunda parte desse livro, em outra filmagem. Alexandre Carvalho, canal Sovurs, no YouTube, e também os blogs de Geografia Olímpica, Olitoque 2020, e também Olitoque 2020, favoritos para os Jogos de 2020, na verdade serão em 2021, no Facebook. Espero que tenham gostado, obrigado e continuaremos com a segunda parte.